Quando é a Juliana, não brinca com Juliana. Não, fica tranquilo, porque ele falou de tu. De mim? É. Não, cara. Novinho, cara, me estressei por conta de você. Cara, eu achei isso lindo. Falei, ai, que lindo, somos uma família. Novinho, minha aula, tá? Vamos conversar. Novinho, minha aula. Eu também tinha um amigo. Quem que você falou de mim, seu retardado? Caralho, que que você falou de mim? Quem que você falou de mim? Não tinha necessidade nenhuma da Mississipi vir atrás gritando. Quem que você falou de mim? O que eu tiver de falar de você, eu falo da tua cara. E ela veio, como sempre. Vai, vai! Não! Não, não, não! Tira a mão, não. Não, não, não! Tira a mão, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Estava lá no andar de cima, no quarto, deitado, com a Nath quase transando. Daqui a pouco eu escutei uma barulheira lá embaixo. Cês, né? Não, não. Não, não. Caralho! Seixo e fofoca decidir entre os dois é foda. Qual foi isso, Menor? O que ele fez aqui, a Juliana? Virou aqui, a Juliana aqui. Era chata pra caralho essa loura aí. Pô, que isso? Vai tomar ela no cu, irmão. Eu já tava esperando ela deixar dele. Porra, mano, esses moleques são muito retardados. Eu já tava esperando. Porra! Convidado tem que chegar, é chegar na moral. Não vem chegando pisando na porta, não, senão vai voltar. Porta a serventina, cara. Vamos, volta. Porta a serventina, cara. Vamos, bora pra lá. Vai, bora. Vai, bora, vai, bora. Não. Embora, meu porra. Eu não vou. O Novinho já mexeu com o Novinho. Já mexeu com a Ju. Já mexeu com a Ju. Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Tira a mão de mim, por favor. Porra, cara. O Júlio tem que voltar. Patrick. Cara, o Novinho ficou puto com o Caíte. O Novo não é de ficar puto. O Novinho não é de se irritar. O Novo não é de se irritar. Patrick. Tá um caos, o verdadeiro caos dessa casa. Tá, o que aconteceu? Ai, não sei. O Novinho falou que era chata. A Mississime falou que era chata e o Novinho... Eu falei, ué, tu me achou ela chata. Ele não vai entrar. É porque sim, pai. Ele balançou comigo aqui. Foda-se. Foda-se. Eu não sei nem o que é que é. Sinceramente, não dei nem motivo. Minha primeira reação foi tirar ele da casa pra que não tivesse um banho de sangue ali e a porrada estancando. Quebra-se. Calma eu. Sou eu. Não grita, não. Não empurra, gargunte. Fala na moral. Fala na moral. Fala na moral. Eu sei. Fala na moral. Não, não. Fala na moral. Não, não. Fala na moral. Começou lá e o bagulho ficou doido. Vai dar uma animada, né? As coisas estavam muito calmas. Fiquei comendo minha tortinha ali, olhando a briga. Olha só, calma. Calma. Tira a mão de mim, cara. Não, né? Tira a mão de mim. Eu já tava esperando ele vacilar e na hora que ele vacilou eu fui pra dentro. Tu ainda tá na casa? Calma, calma. Tu ainda tá na casa? Eu tô conversando com ele. Não, eu tô conversando com esse meu namorado. Não, eu tô conversando com esse meu namorado. Eu confio em você. Rala, rala, rala. Eu tô fazendo nada aqui. Rala, rala, rala. Tem erro pra enchar ele, rala. Não, mas ele... Porque ele vai defender. Deixa o Júlio. Deixa o Júlio. O rapaz tá errado de ficar toda hora alfinetando, implicando. Você é problema. Que é você pra falar que isso é problema? Vai tomar no olho do seu cu, garota. Você não é ninguém. Vai tomar no olho do seu cu. Vai tomar no olho do seu cu. Você não é ninguém. Você tá na nossa casa, você não tem que falar assim com a gente. Tá maluco. Eu só tava tentando arrastar ele pra fora da casa pra que a confusão não se tornasse maior. Ele já tava agindo de uma forma agressiva comigo, comigo, com o Kevin ali e já tava e sustentava a presença dele na casa. Só a gritaria, não tava entendendo nada. Eu só tava ali, como barreira. Estão prendendo a Natália, quase, tipo assim, deixando ela com o ar preso e isso tá me dando agonia, porque eu não paro de gritar, solta ela, solta ela. E ninguém tá me ouvindo. Você não faz isso. Não fala do meu sabinho. Pô, nada devia tratar o Ero desse jeito, então eu acabei me botando na frente. Na hora eu falei, meu Deus do céu, vão acabar me dando uma porrada aqui. Por que que eu tô chata? Por que que você falou? Você fica brigando com todo mundo, irmão. Fala com que eu briguei. Fala com que eu briguei. Fala com que eu briguei. Eu não briguei com ninguém. Não, não, não. Eu não sei o que que acontece, que eu tô sempre segurando. Acho que é porque eu não gosto de confusão. Você tá brigando com todo mundo? Nem tem um tempo aqui, ó. A Jéssica só fez assim. Me acessope. Tum. Pegou aqui, ó. Tum, tum, tum. Dupo o quarto. Obrigada. Fica aqui. Já falei você parar comigo? Amiga. Eu vou lá tirar os nossos. Meu Deus do céu. Mas faz isso. Amiga, não chore. De verdade, não chore. Eu não quero que você... Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Amiga, mas eu não tô brigando. Cara, eu tô defendendo a gente. Porra, para com isso. Eu não aguento mais isso. Vocês estão caindo, caralho. Isso aqui é pior. Quem tá errado é a Luana. Família é assim, né? A gente sempre defende. Tchau. E aí E aí Amém.